Salve, galera! Nesse vlog do Surf TV, a gente vai ver o Gabriel Pensador e o João Maurício Jabur num dia casca grossa numa das ondas mais pesadas de toda a Mental Eye. É isso, galera! O Gabriel Pensador e o Big Rider e o Waterman, o João Maurício Jabur, que mora há anos no Havaí, pegaram esse suel sólido em Banky Vaults e o meu amigo Alexandre Ribas, que é lá do Hidden Bay, um resort maravilhoso das Mental Eye, fez altas imagens da sessão e a gente vai conferir agora nesse clipe, depois eu volto falando de uma promoção imperdível do Hidden Bay. Fala, galera! Surf TV, Alexandre Ribas da Mental Eye. Pô, feliz pra caramba! Um dia lindo! Tá acabando o dia agora, está reabrindo o resort com chave de ouro. Isso aqui é o João Maurício Jabur, Luciana. Pô, o João pegou altos tubos. Tá o Gabriel Pensador lá dentro ainda, procurando a dele. O dia acabando e só agradecendo. Então vai rolar um clipezinho pra vocês aí com as imagens de hoje. E, pô, só agradecer. Obrigado, meu Deus. Obrigado, João, por ter vindo aí. Obrigado, Alex. Marca aí, Nessa. Obrigado! What a day! At Hidden Bay! At Hidden Bay! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal